Sejam todos bem-vindos ao baile da Xoxa Não adianta, manê! Ô, porra, o trem! Pica! Bota aqui na Xoxa Bota aqui na Xoxa Bota aqui na Xoxa Bota aqui na Xoxa Olha como é que ela tem Olha, moleque, como é que ela deu o ar Olha, moleque, como é que ela deu o ar Ela brota no pistão da Xoxa Tá doidinha pra trepar Fode na Tóquio, na boca dos cria Na carmina, na boca do AK Fode na Tóquio, na boca dos cria Na carmina, na boca do AK Ela vem dos alemão e quer foder com a tropa do homem Fode na Délia e Guaraná Na faixa de gás e no couro com Fode na Délia e Guaraná Na faixa de gás e no couro com Se é tropa da Xoxa, puta maluca Tem que respeitar É isso, é isso, tropa Demorou, mas saiu, né? Tá na pista Sete mixados, zero zero um do pistão da Xoxa Aquelas coisinhas mais pra frente, né? Vamos andar nisso, vamos começar Tudo que rola no pistão da Xoxa, hein? Esse é o Manoel, 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 esse é o Man Pica dele de quatro, de quatro, soca mais forte Como que vão, hein? Só fica à vontade De cabeça, pica, sobe O Otrapo vai passar Só no pique dos que vão que vão Pega a visão O Otrapo vai passar Lucas famosinho no YouTube O Otraparalho, entendi o A da Xoxa não faz amor O ML, tamo junto Bota, 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 bota Só no pic, vai Bota, 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 bota Ela bota a palma da mão no chão Hoje na treta da Xoxa Hoje na treta Você vai gozar gostoso Você vai gozar gostoso Você vai gozar gostoso Com as novinhas da Carminda Você vai gozar gostoso Você vai gozar gostoso Você vai gozar gostoso Com as novinhas da Carminda Só gente, bandeira, que ele pica, hein? Tô falida e a xoxa tá cara da merda É o comentário de toda favela Suas equipes pra tu jogar dessa Ela na boca de veras de peça Quer ir pra base, pra fuda e a vera Ela ficou apaixonada e escreveu Foi o tchapo do lado da tcheca Ela ficou apaixonada e escreveu Mano Índio do lado da tcheca Ficou apaixonada e escreveu Foi CL do lado da tcheca Pacoela, tropa da xoxa que o fuga tá dela Ela ficou apaixonada e escreveu Foi CB, foi do lado da tcheca Ela ficou apaixonada, escreveu mano velha do lado da tchaca Ela ficou apaixonada, escreveu professor do lado da xereca Trapa da xoxa que acaba com ela Trapa da xoxa que fogo até dela Ela ficou apaixonada, escreveu carieca do lado da tchaca Ela ficou apaixonada, escreveu ch do lado da xereca Ela ficou apaixonada, escreveu fotejapa do lado da tchaca Trapa da xoxa, trapa da xoxa, trapa da xoxa Trapa da xoxa que acaba com ela Trapa da xoxa, trapa da xoxa, trapa da xoxa que fogo até dela Ela fica de 4 na piroca Aqui na xoxa ela gosta muito Vai foder com mano é o chapo Piranhão e prostituto Vai foder com CH Piranhão e prostituto Vai foder com mano índio Piranhão e prostituto Vai foder com o DG Piranhão e prostituto Vai foder com o carioca Piranhão e prostituto Ela fica de 4 na piroca Aqui na xoxa ela gosta muito Vai foder com o Javalão Piranhão e prostituto Vai foder com o PB Pode só de ser gostoso Ela vai foder com o CL Piranhão e prostituto Vai foder com uma 10 Piranhão e prostituto Vai foder com o Andrezinho Piranhão e prostituto Mas o que as mulheres querem é prostituto Pruxituto, prostituto, prostituto, prostituto Mas o que as mulheres querem é prostituto Pruxituto, prostituto, 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 prostituto Põe oi, 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 oi O time no AbaQ Bandido Que esse movente Os novos tanto Pega umודodo Sarro no menorpe Que tá de cerva que nosso introduitão Sarro no menor Sarro no menor Sarro no menor Sarro no menor Que tá de cerva que nosso introduitão Tacro no menor Tacro oi Krox Olalau Quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem ver nada, piriqueta, bebe com a xereca dela Não tem ver nada, piriqueta, bebe com a xereca dela Oi, vai, hahaha, oi, vai, haha Aqui na學 Tu tá vendo aquele mano de blocado e boladão Esse é o Manoel Tchapo, que é o pai da facção Esse é o Manoel Tchapo, que é o pai da facção Ela gosta dos amigos que trafica e rouba Ela gosta dos amigos que trafica Então senta no avinho Tenta pa tenta O CL te toca piroca O mano vem de piroca O mano velho te toca piroca O professor te toca piroca O CH te toca piroca Mano um beijinho, te taca piroca, taca piroca, taca piroca Quica com bica com bocetão, rebola com bocetão moleque Mata tua vontade, tu tá dando paladrão Mas ela brota aqui na xoxa, doida pra cê tá na piroca Fode com a tropa do El Chapo, fode com a tropa do Carioca É putaria com a tropa da xoxa, vem, vem, é ritmo É putaria com a tropa da xoxa, vem, 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 vem Tropa da xoxa, 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 tropa da xoxa Chegou sexta-feira, ela quebra tudo, ela chama as amigas Chegou sexta-feira, ela quebra tudo, ela chama as amigas No baile aqui da xoxa, ela fode com a xoxa com a pistola na cinta Ela fode com o índice com a pistola na cinta, na cinta, na cinta Fode com o carioca, na cinta, fode com o CH, com a pistola na cinta Preve que ele as cois é mais pra frente, na cinta Pago o funk do pistão da xoxa, fode com o Andrezinho, com a pistola na cinta Fode com o proteção, lopo os cria da Carminda Com o CL, com a pistola na cinta, na cinta, na cinta Lłeia agita cinta, na cinta, nascimento, chate Elas quer dar pro tchapo, que é bandido, um 5, 7 Elas quer dar pro índio, que é bandido, um 5, 7 Elas quer dar pro CL, que é bandido, um 5, 7 Elas quer dar pro velho, que é bandido, um 5, 7 Vem pra vida, é bingo, é loteria, que mina 7 Quer dar pro professor, que é bandido, um 5, 7 Quer dar pro carioca, que é bandido, um 5, 7 Quer dar pro CH, que é bandido, um 5, 7 Elas quer dar pro DG, que é bandido 5-7 Se engravida é bingo, é loteria, que mina 7 Se engravida é bingo, é loteria, que mina 7 Pois desse jeito eu fico louco, mulher puta que pariu Ela senta na ponta da pistola, ou em a bola no bico do fuzil Ela senta na ponta da pistola, ou em a bola no bico do fuzil Eita puta que pariu, eita puta que pariu Elas quer os bandido da xoxa, quer os cria da xoxa Elas quer os bandido da xoxa, quer os cria da xoxa Elas quer os bandido da xoxa, quer os cria da xoxa Elas quer os cria da xoxa, quer os cria da xoxa A tropa da xoxa tá em outro patamar A tropa da xoxa tá em outro patamar Não pense de me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebe, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sujadão rolando até de madrugada Fode essa, ode essa piranha, fode essa puta safada Fode essa piranha, fode essa puta safada Ela fode gostoso na carmina, com os cara que é relíquia Ela fode gostoso aqui na xoxa, com os cara que é relíquia Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria 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 Ela quer foder, ela quer trepar, ela quer foder, ela quer trepar A tropa da xoxa tá em outro patamar Ela quer foder, ela quer trepar, ela quer foder, ela quer trepar A tropa da eu chapo tá em outro patamar Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar, sem briga, por favor Trepa, anã, anã, anã Pô eu chapo, tô senta com a txaca Ruma no índio, tô senta com a txaca Pô CL, tô senta com a txaca Com o bebê, você senta com a txaca Ruma no velho, tô senta com a txaca Pro profissão, você senta com a txaca Com o cariocas, você senta com a txaca Pro CH, você senta com a txaca Pro DG, você senta com a txaca Tô organizado, todo mundo trepa Sem, sem briga, por favor Não vem mulher gostosa, é muito que tá querendo A tropa da xoxa Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica, ponta da pica Quica no pau, 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 quica no pica no pico Lá na treta da xoxa que hoje eu... O Mano é o Chapo, o Mano, o Indy e o DG Hoje na treta da xoxa que eu vou sentar com a xota Sento para o M10CH e o Carioca Lá na treta da xoxa eles me fodem gostosinho Vou dar para o professor, pro CR e o Andrazinho Hoje na treta da xoxa que elas vão sentar na pica Você vai gozar gostoso com as novinhas da Carminda Você vai gozar gostoso com as novinhas da Carminda Olha a novinha sentando no pau Então olha a novinha quicando no pau Olha a novinha sentando no pau Olha a novinha quicando no pau Bem foder, 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 bem Toda lindinha, toda lindinha, tô convocada e brotou sem calcinha Piranha safada, vem atrás de piroca, hoje tu fode com a tropa da xoxa Piranha safada, vem atrás de piroca, hoje tu fode com a tropa da xoxa É hoje, mulher Foda, vem atrás de piroca, hoje tu fode com a tropa da xoxa A traga essa divisa pra fuder com os cria, fuder com os cria, fuder com os cria Já mais amiga pra sentar na pica, já mais amiga, já mais amiga Já mais amiga pra sentar na pica, hoje rola putaria Me esquem com canoza de AIG, piranha safada, vai joga pra mim Vai tomar de quatro, tomar de ladinho, vai devagarinho Vai tomar de quatro, tomar de ladinho, vai tomar de quatro, tomar de ladinho Vou botar devagarinho Putaria com estatística, sacanagem incubada Mas muito nada, a favela é só botada, só botada, só botada calculada É soldado perigoso, que não nega a fight Que é carro com os meques fichas, só chamar no Zara Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora, tá fora Pessoal, os criança da xoxa é presente, pô Ela deixa o coração tudo A xoxa não faz amor É só sexo agressivo Tá fora, tá fora, está fora, Joe Tá fora, tá fora, Joe Vem teu pau na jota dela, deixa o coração fodido Tá fora, tá fora, Joe Vem que vem Solschira de Agostinho porto Faz amor, é só sexo Rapaz ali na curva do S Já não faz amor, é só sexo Tchau tá fora, tá fora, gento, tá fora, tá fora, gento Met Opal na achota dela, deixa o coração fodido Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca calculating, sociais e bigs tallins DJ PH da linha Oi vem com a tropa da xoxa, deixa passar, deixa passar Vem com a tropa do El Tiapo, deixa passar Oi na relíquia do descontrole, descontrole Tô saudade de paizão DL Descontrole, 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 descontrole Eu duvido não olhar, quando nós passar de perto Não pega a tropa na pu, não pega a tropa na reta O El Tiapo vai passar o bico na xereca dela O H que vai passar o bico na xereca dela O Carioca vai passar o bico na xereca dela O Índio vai passar o bico na xereca dela O bebê que vai passar o bico na xereca dela Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta O professor que vai passar o bico na xereca dela É, ele vai passar o bico na xereca dela O Tézinho vai passar, o bico na xereca dela O Kink vai passar, o TG que vai passar, o bico na xereca dela Tropa da Xoxa vai passar, o bico na xereca dela Tropa do DL, tropa do DL Saudade Paisão, pô, saudade TZ Cabelinho pigmentado, pique de artista Quer saber onde tá a tropa? Arrasta pra cima Quer saber onde tá a tropa? Arrasta pra cima Tu quer dar para o Cocão? Só porque ele tá na mídia Quer dar pro Baleia Azul? Só porque ele tá na mídia Essa é a tropa da linha que te pega e tingue Essa é a tropa do DL que te pega e tingue Tu quer dar para o CL? Só porque ele tá na mídia Tu quer dar pro Periquito? Só porque ele tá na mídia Tu quer dar pro Talibã? Só porque ele tá na mídia Essa é a tropa da linha que te pega e tingue Essa é a tropa do DL que te pega e tic Só a mulher que tá preparada, bota a palma da mão no chão Ela fica de 4, de 4, ela fica de 4 Com a mão no chão, ela fica de 4 Com a mão no chão, ela fica de 4 De 4 escolhe quem tu vai fuder Só a mulher que tá pra te foda De 4 escolhe quem tu vai fuder hoje Empina a bunda e olha pra trás Empina a bunda e olha pra trás Vai mulher, vai A tropa vai escolher a piranha que pode Empina a bunda e olha pra trás Empina a bunda e olha pra trás E me pira a bunda e olha pra trás Oi? Vem! Rapazes! ToトGozinよ! Conta la rem N. Conta la rem Nание Nesse hotel da favelinha Vem colocar Vem colocar Só umad assim Vem. Vem colocar Só umad assim Bol. 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 profoundly Ela pina a bunda e olha pra trás Pra tropa do descontrol Oi, Lacoste, é o uniforme da tropa, cabelo na régua, tá muito cheiroso Lacoste, é o uniforme da tropa, cabelo na régua, tá muito cheiroso Ela quer o carioca, que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso O que manda é o chapo, que faz gostoso, faz gostoso Ela quer o professor, que faz gostoso, faz gostoso Ela quer o maninguinho, que faz gostoso, faz gostoso Ela quer o CL, que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso O que é a tropa da Xoxi, que faz gostoso Vai sentar pro pai, por cima tu tá demais Então vai mulher Vai sentar pro pai, por cima tu tá demais Tchurururur, tchurururur Vai sentar pro pai, por cima tu tá demais Tchurururur, tchurururur Pabela da Xoxa Aqui no baile do México Mas vai te socar na vinha Aqui no baile do México Mas vai te socar na vinha Toda vez que ela brota elas fogem Não tem jeito aquele pique Toda vez que ela brota elas fogem Toda vez que ela brota elas fogem Toda vez que ela brota elas fogem A tropa do El Chapo Te deixa forte Porque o meu mano índia Deixa forte O CH e o carioca Mas vai te deixar forte O PB e o professor Mas vai te deixar forte Tu vai foder com nós e tira foto Cama é groga Tu vai foder com nós e tira foto Cama é o que elas mais gostam O B e o bolinho Quem te deixa forte MK e o CH epa Quem te deixa forte O CL e o Guinho Quem te deixa forte Tu vai foder com nós e tira foto Cama é groga Tu vai foder com nós e tira foto Cama é groga Tu quer quem, tu quer xoxa, 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 pode escolher, pode escolher Tu quer o El Chapo, eu quero, quer o Carioca, eu quero, quer o CH, eu quero, quer o Mano Índio, eu quero Tu quer o DG, eu quero, quer o Javalão, eu quero, quer o PB, eu quero, quer o CL, eu quero, quer o Professor, eu quero, quer o Manuguinho, eu quero Ela quer tropa da xoxa que os moleques são foda Hoje a tropa del tchapa que vai te tacar piroca Hoje a tropa del tchapa que vai te tacar piroca Ela quer tropa da xoxa que os moleques são foda Hoje a tropa da El Chapo que vai te tacar piroca Porque a tropa da Xoxa com moleque são foda Hoje a tropa da El Chapo que vai te tacar piroca Quando chega final de semana é assim na Xoxa Final de semana tu sabe aonde tu vai Elas sabem, elas sabem Volta aqui na Xoxa, vem jogando Bucetão, bucetão Fode com El Chapo porque ele é malvadão Fode com Carioca porque ele é malvadão Fode com o CL porque ele é malvadão Fode com o Manuguinho porque ele é malvadão Fode com o IPB porque ele é malvadão Fode com o professor porque ele é malvadão Fode com o Manu Índio porque ele é malvadão Então vai jogando esse bundão, os amigos de plantão Na favela da Xoxa eu te cato pretudão Então vai jogando esse bundão, os amigos de plantão Na favela da Xoxa eu vou te empurrar Não para, hein? Aquele jeito, né? Depois fortalece o beck Te pega, te empurrar Depois fortalece o beck Pra foder com o Mano é o tchapo Pra foder com o UCL O que ele é da firma Pra foder com o Mano Guim Pra foder com o Carioca O que ele é trafica? Pra foder com o Mano é o tchapo Pra foder com o Professor Pra foder com o UCL E ele é trafica, pra foder com o Manuguim, pra foder com o Carioca E ele é trafica Piques em dos crimes, piques em dos crimes, piques em dos crimes Vejam, todos bem queridos, ao Vale da Xoxa É o Baleia, é o TH, é o Baleia, é o TH Patrícia tá formada, essa é a tropa do Baleia É o Baleia, é o TH, é o Baleia, é o TH Eles passam com a R, passam com o Pente, passam com a R, passam com o Pente A xerequinha dela, eu sei que ela está carente Sarra no Pente, sarra no Pente Vico que tá aí, sabe que ela está carente Bebê que tá aí, sabe que ela está carente A rioca que tá aí, sabe que ela está carente O MT, tá aí, sabe que ela está carente Sarra no Pente, sarra no Pente O TH, que tá aí, sabe que ela está carente Sarra no Pente, sarra no Pente, é o Baleia Moistoso, 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 moistoso Bota a base Essa é a tropa da xoxa, com a burrada tua xereca Com a glock de roupa eles vai caducando nela Com a glock de roupa eles vai caducando nela O Baleia e o TH vai porra na tua xereca O Jimic e o PB vai porra na tua xereca O Carioca e o MT vai porra na tua xereca Com a glock de roupa eles vai caducando nela Com a glock de roupa eles vai caducando nela Esses são os meninos que as meninas gostam Esses são os meninos que as meninas gostam Piranha vem aqui Piranha vem aqui pra xoxa pra poder da xereca Vem aqui pra xoxa pra poder da xereca Balei Tomando a paela Que porra é essa? Aqui na xoxa tu é estourado de tcheca D.H. Que porra é essa? Aqui na xoxa tu é estourado de tcheca Chimito Que porra é essa? Aqui na xoxa tu é estourado de tcheca D.B. Que porra é essa? Carioca Que porra é essa? MT Que porra é essa? Aqui na xoxa tu é estourado de tcheca Produções e mixagens DJ PH da linha Então é isso família Vou ficando por aqui Então você que gostou Já deixa o seu like aí Dá aquela compartilhada com o teu amigo Quem quiser me acompanhar nas redes sociais Twitter, Instagram Facebook Tik Tok Arroba DJ PH da linha Tudo junto Que vocês vão estar me encontrando lá Valeu família É nóis E até a próxima Eu vou de Filipe Plano e Rô de Palmeiras Tá acostumado com flash Me sinto muito black Fogar no pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O pai com o GM E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano O que era difícil de ter Eu vou de Filipe Plano e Rô de Palmeiras Eu vou de Filipe Plano e Rô de Palmeiras Eu vou de Filipe Plano e Rô de Palmeiras